Você acompanhou essa semana aqui no Cidade Alerta alguns clientes de uma agência de viagens localizada no bairro 13 de Julho, Zona Sul de Aracaju, desesperados porque relataram ter sido vítima de um golpe. Eles procuraram a polícia, estabelecimento fechado, contato telefônico com a empresa, vários números, mas sem sucesso. E à medida que a gente foi mostrando esse caso aqui, fomos recebendo ligação, mais denúncias de outras pessoas. A gente vai ao vivo com o repórter Jânio Porto, ele tem uma novidade sobre esse caso. Jânio, o golpe, a gente estima aí, pelo menos que chegou até a nossa produção, foi de 22 mil. Queria até que você confirmasse esse valor. E o que que disse a empresa? Algum representante da empresa apareceu? Boa noite. Boa noite, Mariana. Eis aí a questão. Não existe representante da empresa porque as portas desta empresa continuam fechadas. Ligam para a empresa, ninguém atende. Por fim, centenas de clientes sentiram o sinal, foram lesados. E a cada dia, esse número aumenta, Mariana. Por incrível que pareça. O que antes poderia ser, poderiam ser apenas 20, 40, 50. Segundo informações, passam do 100. Esse número passa do 100. E uma das vítimas está aqui ao nosso lado, o doutor Gilvão Mercenas, que é advogado. E que nos chama a atenção, Mariana, que o doutor Gilvão já viajou por esta mesma empresa, por esta mesma agência de viagem. Conta pra gente, Gilvão. Boa noite. Boa noite, Jânio. Boa noite, Mariana. Boa noite a você que nos assiste neste momento. É verdade, Jânio. Viajei com essa empresa, nossa agência de viagens, localizada ali na 13 de julho, onde tem a sua proprietária, dona Cristina Viana Bezerra, conhecida no mundo turístico como Cris. Viajei já para a Europa, Alemanha, Portugal, viajamos para Munique, Frankfurt, Itália e tudo normal. Por conta disso, a empresa tinha credibilidade com a minha pessoa. Agora, há quantos anos você já era cliente desta empresa? Há mais de dois anos. Há mais de dois anos já trabalhava com essa empresa. Todas as minhas viagens feitas para o exterior, foi sempre com a nossa agência, que tinha na sua proprietária, dona Cris. Na data da sua viagem, você não conseguiu embarcar. Conta pra gente o que aconteceu. Na verdade, é o seguinte, Jânio. Na verdade, eu adquiri esse pacote, Mariana, no ano de 2021, julho de 2021, onde a viagem seria em 2022. Maio de 2022, certo? Então, maio não ocorreu. Aí, ela passou para o mês de julho. Julho não ocorreu. Ela passou para o mês de outubro. E no mês de outubro, Jânio, quando faltava cerca de 10 horas, eu liguei para a mesma. Eu digo, Cris, onde estão os meus vouchers para a viagem? Ela tutubiou e aí a casa caiu. Ela me disse que eu não iria viajar porque deu um problema com os fornecedores. E aí, no outro dia, Jânio, eu fui até a agência, conversei com ela e ela fez um termo de reembolso que encontra-se aqui na minha mão. No valor de quanto? No valor de R$ 22.600. Eu tenho meu crédito. Eu não quero nem dizer prejuízo. Eu quero dizer que eu tenho um crédito lá, Mariana, de R$ 22.600. Nós parcelamos para três vezes, ou seja, dia 16 de novembro, 16 de dezembro e 16 de janeiro. Tudo planejado. Ela sabia que nesse período de 16 de novembro ela já tinha dado o pinote, como deu e encontra-se de forma foragida. Agora, Mariana, segundo informações, esta agência não era credenciada. Vamos ouvir o que diz Rabson Souza, que é presidente da Associação Brasileira e das Agências de Viagens em Sergipe. Gostaria de dar um alerta à sociedade sergipana que, ao comprar um pacote turístico, tome algumas precauções. Verificar o risco daquela agência, se a agência está cadastrada no Ministério do Turismo, se essa agência é associada à Bave, isso ajuda. Se você comprou um produto a longo prazo, para viajar daqui a 10 meses, 11 meses, procure ver se houve alguma alteração. Hoje não existe mais bilhete físico. Na época da Transbrasil, da Vara e da VAR, você comprava aquela passagem, você levava o seu produto para casa. Hoje não mais, não é uma geladeira, um fogão que você leva. Hoje a gente precisa confiar naquela fornecedora, naquela agência, é uma prestação de serviço. Isso é de suma importância. Essa aí é a questão, né? Como presumir que esta agência não era credenciada? Até porque, como disse o advogado, o doutor Gilvan Mercenas, ele já tinha sido cliente, já era cliente, já tinha viajado pela mesma. Agora o número realmente a cada dia nos surpreende. Ô Gilvan, você também faz parte de um grupo, um grupo dos lesados, como possamos assim afirmar. Já estima-se o número de quanto este grupo? Olha, Jânio, cerca de 200 pessoas já foram detectadas, entrando pessoas gradativamente do grupo. O grupo de pessoas idosas, pessoas que tinham sonho, pessoas que tudo que tinha, Mariana, gastou, tudo que tinha, passou, comprou esse sonho que virou pesadelo. Pessoas, Jânio, que ficaram doentes, pessoas que estão indignadas, pessoas que estão inconformadas, porque esse golpe feito por dona Cris, ninguém esperava disso. Ninguém esperava. Você que tem uma gama de experiência na área policial, até porque é um policial aposentado, você procurou o delegado, qual a informação que ele passou para você? Nós já fomos até a delegacia, a primeira delegacia, conversamos com o delegado competente, doutor Everton dos Santos, que vai presidir esse inquérito. E esperamos, Jânio, que o nosso judiciário, o senhor juiz, vossa excelência, quando esse caso chegar na sua vara, o senhor tome as providências cabíveis. Olhe com bons olhos, porque várias vidas foram destruídas, Jânio. As pessoas hoje, são pessoas chorando, pessoas se lastimando. Eu, está lá, cerca de 22.600, mas tem pessoas, um grupo de pessoas de 54 mil reais. Ok. Foram sonhos que se tornaram verdadeiro pesadelo, não é isso? Agora, a informação é que o delegado Everton Santos afirmou que a investigação está em curso. Com certeza, vai chegar até a responsável por esta agência. Com você, Mariana. Muito obrigada, viu, Jânio, pelas informações. É realmente muito difícil. A gente tem mostrado constantemente casos de golpe. Esse, inclusive, nos chama a atenção porque não foi uma primeira compra. Esse homem já vinha fazendo uma compra e que dava tudo certo e agora ele não conseguiu embarcar. A gente espera que consigamos aí o contato com a empresa ou o advogado da empresa, alguém que represente, entre em contato aqui com a nossa produção, através do 996520105, 996520105. A gente deseja que seja algo pontual, porque se existe uma pessoa com experiência de ter conseguido viajar, de ter conseguido tranquilamente fazer todo o processo que estava acordado com a empresa e agora foi pontual, como este caso desta vítima que falou com a gente agora, foi pontual. Ele não conseguiu viajar desta vez, então vamos imaginar que aconteceu algo na empresa e que eles vão conseguir solucionar de alguma forma esse problema. 996520105. Adianta, inclusive, esse número é o número também aqui do Comunidade na Sena, caso você tenha alguma denúncia, algo que esteja acontecendo na sua rua, no seu estabelecimento comercial, enfim, onde quer que seja, problema de transporte público, infraestrutura 996520105. Eu vou para o...